Oi gente, hoje vou estar preparando batatas gratinadas, fácil de fazer e deliciosa. Aqui eu tenho quatro batatas cortadas assim em rodelas. Olha, essa batata já está higienizada. Aqui eu tenho nessa panela a água. Eu vou estar colocando aqui essa batata para dar uma pré-cozida. Não é para cozinhar demais, ok? Olha, a batata já está no ponto. Eu vou estar desligando aqui o fogo e vou estar escorrendo. Agora eu vou estar preparando o molho branco. Aqui eu tenho a minha panela, eu vou estar colocando manteiga. Esse molho é super fácil de fazer, gente. Eu vou acrescentar a cebola e o alho. Eu tenho um dente de alho aqui picadinho. Agora eu vou deixar isso aqui dar uma boa refogada. Eu vou acrescentar duas colheres de sopa de farinha de trigo. Visto que já deu uma boa refogada, eu vou colocar agora o leite. Agora é só mexer. Eu vou estar colocando também uma caixinha de creme de leite. Se você não gostar de creme de leite, não precisa colocar. Olha que legal. Olha que legal. Agora é continuar mexendo. Enquanto eu misturo aqui, eu vou colocar o restante dos ingredientes. Sal. Um pouco de parmesão. E um pouco de gorgonzola. Eu acho que dá um sabor especial ao nosso molho. Fica uma delícia, gente. Agora é seguir mexendo até dar a consistência que eu quero. Ah, eu vou colocar também um pouquinho de pimenta do reino. O molho já está pronto. Ficou com essa textura. E eu já provei. O sabor está maravilhoso. Agora eu vou estar desligando o fogo. E eu vou estar montando aqui neste refratário. Eu começo colocando uma camada do molho. Olha que bonito. Agora eu vou estar colocando a última camada. Que é esse que é o molho branco. Quase que não sai, né? Pronto. Eu vou estar finalizando com o restante do queijo. Prontinho. Eu coloquei o queijo. E acrescentei um pouco de parmesão. Agora eu vou estar levando para o forno. Para dar uma boa gratinada. Olha. E assim ficou a minha batata gratinada. Olha só que delícia. Ela não ficou douradinha. Porque o forno aqui não tem a opção dourar. Mas se você utilizar o forno elétrico. Tem como deixar super dourado. Super bonito também. Então. Se você gostou aqui dessa receitinha. Compartilhe com todos os seus amigos. Deixe o seu gostei. Que também é super importante. Ok? Então é isso meus amores. Fiquem todos na paz. Até o próximo vídeo. Até a próxima receitinha. E bom apetite. Tchau. Tchau.